O inquérito à atuação da ASAI conclui que não há qualquer lista VIP no organismo, nem existe qualquer mecanismo que implique um tratamento diferenciado. Por isso mesmo, não haverá lugar a sanções disciplinares. O inquérito foi feito pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia, depois da Associação Sindical dos Funcionários da ASAI ter denunciado suspeitas nesse sentido. No mês passado, inspectores terão sido proibidos de fiscalizar determinados agentes económicos e outros terão recebido ordens para abandonar locais onde estavam a atuar. O inquérito deixa, todavia, algumas recomendações. A ASAI deve reajustar inspeções apenas quando motivos ponderosos de interesse público o aconselhem, deve acautelar situações de eventual conflito de competências e definir orientações quanto à ação em locais com previsível presença de órgãos de soberania ou outras altas individualidades.